Olá, estamos aqui com o iPhone 12 e vamos ver como você faz para aumentar os ícones aqui no iPhone. No caso aqui, ele vem por padrão com o tamanho pré-definido já e se você quer dar uma aumentada nesses ícones, tem como, porém você vai precisar aumentar tudo. Não só os ícones, ele dará um leve zoom ao ponto de não ficar desproporcional aqui na tela. Então ele vai aumentar um pouco, deixar um pouco maior, mas também não só os ícones, mas textos, tudo vai ficar um pouquinho maior. Mas como você faz para aumentar? Você clica aqui em ajustes, depois você rola aqui para baixo até a opção tela e brilho. Você clica aqui em tela e brilho, rola aqui para baixo novamente e tem a opção aqui, visualização padrão. Você clica aqui em padrão e tem a ampliado. Observe que ele mesmo mostra a padrão e a ampliado. Os ícones ficam maiores, está vendo? As notificações vão ficar maiores. Então ele mesmo vai mostrando aqui como que ele vai ficar. O teclado também, ele estica um pouquinho, ele fica um pouco maior. Então você clica aqui em ampliado e definir e usar ampliado. Ele vai dar essa piscadinha aqui na tela, vai voltar, já vai estar no modo ampliado, ativado. Pronto, ele ampliou, já cresceu aqui um pouco. E aqui os ícones, se você lembrar aqui da tela, os ícones não chegavam nem perto aqui no logo, por exemplo. Então agora eles ficaram bem maiores e tudo fica maior. Os botões aqui no caso da central de comando, aqui as notificações, o horário. Inclusive, quando você abre aqui o menu, fica tudo maior, as letras maiores. Então ele aumenta tudo. Para não ficar desproporcional, um ícone gigante com textos pequenos. Então ele dá uma aumentada em tudo, fica bem maior. Inclusive, o teclado aqui, ele fica maiorzão também. Então é desta forma que você aumenta ou diminui os ícones aqui no iPhone 12.